Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Apuri Guria. Eu sou a Angie. Eu sou o Jean. E hoje nós vamos falar sobre as 10 países mais caros do mundo para morar. Então se você desconfia que o seu país está na lista, comenta também. Como é que vai ficar baseada essa lista aí, Jean? Os índices que nós encontramos se baseiam em Nova York. É uma das cidades mais caras do mundo. Então a base vai ser em Nova York, custando 100%. Vamos dizer que seja 100%. E aí vão ter alguns países que vão custar mais, alguns países que vão custar menos, enfim. Só para vocês terem uma noção, a gente deixou aqui os valores em dólares. Porque em dólar é muito mais fácil de você calcular depois com o real. Porque o real está aumentando, diminuindo. Está sempre assim. Estúdio em Nova York custa 1.889 dólares por mês. E a média nacional dos Estados Unidos é 827. Então você já tem uma noção que é uma diferença. O salário mínimo lá é mais ou menos 11 dólares por hora. Chegando a 1.776 dólares por mês. Tem que custar trabalho a mais para poder morar em Nova York. Senão vai ter que morar em uma cidade bem mais afastada para pagar menos para poder viver. O Brasil não está entre os países mais caros. Ele não fica entre os 50 primeiros. A posição dele é 78 entre os países mais caros. E enquanto que Nova York é 100, o Brasil é 40.22. O que basicamente quer dizer que o Brasil é 60%, arredondando, mais barato do que Nova York. Só existem três países que têm o custo de vida acima de 100, que seria o acima de Nova York, que é a Suíça com 122, a Noruega com 101 e a Islândia com 100.48. O poder de compra, que também Nova York tem como base 100, os países que têm acima de 100 são a Suíça, que tem o maior de todos, a 119, Catar, os Estados Unidos, Austrália, Luxemburgo, Alemanha, Suécia, Dinamarca e Arábia Saudita. Isso quer dizer que eles podem comprar mais coisas do que alguém que mora em Nova York. O primeiro país da nossa lista é a nossa queridinha, belíssima, Suíça. A Suíça tem o segundo melhor IDH do mundo, também é dividida em vários cantões. Ela tem quatro línguas oficiais, né? Que é o alemão, o francês, o italiano e também o manche. A gente fez uma viagem bem legal pela Suíça, se quiser viajar com a gente vai estar o link aqui na descrição. Muitos países aqui na Europa não tem um salário mínimo oficial, que é o caso da Suíça. Da Noruega, da Suécia e até da Itália. Não tem um salário mínimo oficial, então a gente procurou, assim, algum salário para considerar mínimo. Normalmente, o que a gente procura por salário mínimo é o salário do McDonald's. Só para ter um comparativo, né? Porque daí tem todos os países, né? É o mesmo mais fácil. Assim, nós chegamos num salário mínimo aí por hora no McDonald's, na Suíça, de 19 a 25 francos. O que daria aí mais ou menos 3.140 dólares no mês todo. Lembrando que ainda tem o imposto, né? E quanto mais você ganha, mais o imposto você paga. Você vai chegar então até 63% do seu salário, dependendo do quanto você ganha. É 48% inicial e aí vai. E vai, né? Um quarto em Genebra custa 1.743 francos. Mas você precisa de mais 1.444 para cobrir os seus custos em comida, em, sei lá, saídas, por aí vai. Então, no final... 3.100 e pouco. No final você paga para viver. Você ganha no McDonald's e paga. O que provavelmente deve acontecer é que Genebra, o salário é maior. Genebra é muito mais caro por ser sede da ONU. A Noruega, outra queridinha aí, famosa pelos seus fiordes, natureza e também coisas muito caras. Tem o melhor IDH do mundo, índice de desenvolvimento humano lá, ó. Topzera. Tá em primeira, sei lá, uma década, duas décadas. Muitos, 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 muitos anos. E isso reflete diretamente no imposto, né? Porque você é 46% do imposto. Quanto mais salário você ganha, mais imposto você paga. E também esse imposto, pelo menos, é revertido diretamente para você na sociedade em geral, né? O salário mínimo lá não existe. Então, a gente teve que fazer uma estimativa que dá em torno de 190 coroas noreguesas. Que daria aí uns 18 dólares. O apartamento, numa área mais afastada ali em Oslo, ou umas cidades maiores, pode dar 935, apartamento de um quarto, tá? E você gastaria em torno de 1148 pra poder viver de boa. Grande porém do aluguel é que você tem que pagar um calção, né? Que é um depósito de 3 a 6 meses, antecipado. Então, imagina você tirar assim do bolso meio ano de aluguel e dar pro cara não poder morar. Caralho, nós reclamando que aqui é os... É, 5 semanas. Próximo país dessa lista, mais um país nórdico, é a Islândia. Também conhecido pelas suas belezas naturais e também conhecido pelos seus altos impostos. E foram umas línguas muito difíceis de falar. Até a capital, Reykjavik, se escreve com Y, J, K, um pontinho ao contrário. A Islândia também é um país super pequeno. A população deles é de 300 e poucos mil habitantes e 2 terços dessa população vive em Reykjavik, na capital. Um dos países que mais pagam imposto na Europa também, 46,24%. E o salário mensal dá 300 mil moedinhas locais. Meu Deus! Daria, então, 2.298 dólares de salário. E isso pagaria em torno de 990 dólares por mês de aluguel numa área mais afastada dessa cidade aí da capital. O próximo é o Japão, um destino de vários brasileiros e descendentes de japoneses, né? Lá o salário depende muito de onde você vai trabalhar, porque tem vida sofrida lá. O Japão é um dos que mais se trabalha no mundo, né? E também que paga muito imposto. A gente viu aqui que o custo pode variar aí até 55%. O salário mínimo, que é de 874 ienes a hora, que daria em torno de 8,10 dólares por hora. Claro que isso vai variar muito de região e também qual o tipo do salário. Se vai ser numa fábrica, se vai ser no McDonald's. Tem que lembrar que Tóquio é a capital mais cara. Tóquio paga o salário mínimo mais alto de todo o Japão, mas também gasta mais. Em outras áreas vai ter um salário mínimo menor, talvez, porque são áreas rurais. E também o custo vai ser muito menor. Um apartamento de um quarto em cidades menores, assim, menores que Tóquio, vai custar de 50 mil a 70 mil ienes. Já em Tóquio, isso vai ser o dobro, né? Então, aqui a gente falando em dólares, daria quase 65 dólares no apartamento mais barato. Seria quase mil dólares em Tóquio. Pelo que eu vi em vários blogs, custa mais ou menos 630 dólares pra você poder viver lá com comida, por exemplo. Se você mora aí no Japão, tá vendo esse vídeo, deixe seu comentário aqui. E como você tá morando aí, você conhece mais o dia a dia, sabe mais ou menos os preços. A Dinamarca tem um salário mínimo de aproximadamente 20 dólares a hora. É um dos maiores aqui da Europa. Contra a partida, ela tem impostos também bem altos, que fica de 55,86% do salário. Um apartamento de um quarto para alugar pertinho ali de Copenhagen, pode custar de 7 a 9.500, o que daria aí em torno de 1.000 a 1.300 dólares. Já um apartamento de dois quartos, custaria de 1.700 a 2.300 dólares. A curiosidade sobre a Dinamarca, ela é uma monarquia parlamentarista, assim como Noruega, Suécia, Holanda e aqui no Reino Unido. E ela tem a dinastia mais antiga da Europa, que ainda reina. São 200 anos já de dinastia. O próximo país é meio estranho, assim, porque a gente nunca imaginaria que estaria na lista, que são as Bahamas, né? Um arquipélago no Caribe, que são as ilhas mais bem pagas no Caribe, digamos assim. Também é um paraíso fiscal, né? E sobrevive praticamente do turismo. 80% das atividades são relacionadas ao turismo. E como é perto dos Estados Unidos, então vai muito, muito norte-americanos para lá, canadenses. Tem uma discrepância bem grande de salários lá, porque aparentemente tem uma parte bem pobre, que não recebe o suficiente, em torno de 9.000 dólares por ano apenas. E quem é em cargos maiores, até 300 mil dólares por ano. Então é absurdo. O que eu li é que tem alguns alimentos básicos, são subsidiados pelo governo para ajudar a população local. Quem é realmente de Bahamas não paga impostos. Claro que não é só gente de fora que está nesses cargos altos também. Tem bastante pessoas da região, né? Que trabalham em cargos e ganham bastante dinheiro. Mas tem muitas empresas sendo exploradas pelos donos de resorts. Pagariam de 4,56 a hora. Em compensação, você que está pagando muito de aluguel, porque é um dos países mais caros, né? Daria aí uns 800 dólares por mês. Para quem está ganhando 4,50 a hora, não tem pouco. Luxemburgo fica entre França, Bélgica e Alemanha. A capital é a cidade de Luxemburgo. Tem o salário mínimo mais alto da zona do euro, que é de 2.071, que dá 2.250 dólares em média. E um apartamento de um quarto vai ficar em torno de 1.300. E os impostos são 52,5% do salário. Israel é um país que fica no Oriente Médio e ele existe como Estado desde 14 de maio de 1948. O território de Israel já pertenceu de várias outras nações. O território antigo, pertenceu ao Império Persa, pertenceu a sei lá quantos califados árabes. O salário mínimo de Israel é de 4.300 shekels, que é a moeda deles lá. Shekels, shekels. O salário mínimo de 1.212 dólares. Só? Os impostos chegam a 50% do salário. O aluguel mais barato que eu encontrei em Tel Aviv era 1.380 dólares. Para viver confortavelmente, o ideal seria ganhar de 6.000 para cima se for dividir um quarto, ou 11.000 para cima se for ganhar, se for pegar uma casa, apartamentos, só para ti de um quarto. O próximo país é Singapura, que já foi colônia britânica e é um país-cidade, uma cidade-estado. Isso, exatamente. Eu já visitei, é super bonito, tem prédios enormes, toda coisa, muitas tecnologias, coisas grátis para fazer, mas é uma das mais caras também. O melhor aeroporto do mundo, que é o Changi. Para quem trabalha no McDonald's, lá em Singapura, vai ganhar em torno de 1.604 dólares, sendo que 42% será convertido em taxa e pensões de impostos, né? Com pensão, um apartamento de um quarto vai custar 1.500 a 2.000, se estiver longe ou mais perto, dependendo da região, e os gastos vão ser mais ou menos isso também. Também é um dos tigres asiáticos, junto com Singapura, que é a Coreia do Sul, mais antigos no mundo. O primeiro reino da Coreia data do século VII a.C. Então, é uma civilização muito antiga. O salário mínimo da Coreia é de 8.350 por hora. Moedas coreanas. South Korean... É, o ano. Isso quer dizer que, por mês, você vai ganhar o salário mínimo 1.745.750. 1.420 dólares em média. Aí, ganha em moedinha? É, ganha tudo em moedinha de 10. Claro que esse é o salário mínimo, mas Seul, que é a capital e a maior cidade, normalmente o pessoal vai ganhar um salário maior. Os custos mensais em Seul ficam em 2.080.600, que seria 1.750 dólares. Isso já incluindo o aluguel. E um aluguel médio fica em torno de 705 dólares, que dá 838.801. Será que é Seul ou é Seul? Eu também não sei. Vocês corrijam nós aí. Se alguém souber coreano certinho aí. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Lembra de marcar o sininho. Assista os outros vídeos. E a gente vê nos próximos vídeos aí. Tem vídeo novo todo domingo e terça às 7 horas da noite. Então fica se preparado. Tchau. Tchau. Você quer comer os meus dedos, seu faminho? Tô com fome. Você tem que tá com fome. Não é sempre que eu tô com fome, não. Tá 99% do tempo. Não tenho fome enquanto eu durmo. Eu tenho, eu já sonhei com sanduíche de presunto. Olha as chaves. Eu já voltei pra fome, mas não tinha. Oh, meu Deus do céu.